A receita de hoje é super cremosa e refrescante, perfeita para o verão. Então já clica no botão curtir e comenta aqui embaixo, eu amo sobremesa fácil. Em um liquidificador vamos começar adicionando duas caixas de leite condensado. Cada caixa tem 395 gramas. Em seguida vamos adicionar duas caixas de creme de leite. Cada caixinha tem 200 gramas. Adicione 200 ml de leite, pode ser qualquer leite, integral, semidesnatado ou desnatado. Agora vamos bater tudo isso até que se homogeneize por completo. Os ingredientes e o modo de fazer dessa receita vai estar descrito aqui nos comentários passo a passo. Este é o ponto ideal, um creme liso e homogêneo, você já pode desligar o seu liquidificador. E por fim vamos acrescentar uma xícara de chá de suco concentrado de maracujá. Se você preferir pode usar a própria polpa do maracujá para retirar o suco. É interessante que você deixe o suco de maracujá para bater por último, senão ele pode talhar a sua sobremesa. Este é o ponto ideal, um creme bem homogêneo, você já pode desligar o seu liquidificador. Vamos untar uma forma com um fio de óleo de coco, se você não tiver o óleo de coco pode usar o óleo de cozinha mesmo, não tem problema. Com o auxílio de um pincel vamos espalhar esse óleo no centro, nas laterais e no fundo da forma. Passe todo o nosso creme de maracujá para dentro dessa forma. Se você chegou até aqui é sinal que está gostando da nossa receita, então já clica no botão compartilhar e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Tente deixar o creme mais plano possível dentro da sua forma. E em seguida vamos cobrir essa forma com um plástico filme. Deixe o plástico filme o mais esticado possível para que ele não encoste no nosso creme. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo, eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Agora leve para o freezer ou congelador e deixe por no mínimo 6 horas. Ou até você perceber que está bem firme e virou um sorvete. Vamos derreter 200 gramas de chocolate. Você pode derreter em banho-maria ou no micro-ondas. Adicione uma caixa de creme de leite. Essa caixinha tem 200 gramas. Misture tudo isso muito bem até que se homogeneize por completo e vire um ganache. É interessante que você só faça esse processo do chocolate depois que o seu sorvete já estiver pronto e você já estiver desenformado ele. Este é o ponto ideal. Um ganache liso e homogêneo. Você já pode parar de misturar. E para desenformar ele não tem segredo. Basta você passar uma faquinha nas laterais e no centro. E se for necessário, basta você colocar ele na boca do fogão para que ele solte um pouco mais. Faça esse processo por alguns segundos para que ele não derreta. Depois disso é só virar em um prato e desenformar. Vamos jogar a nossa ganache que acabamos de fazer por cima de todo o nosso sorvete. Já que você chegou até aqui, eu vou te dar algumas dicas para que a sua sobremesa fique ainda mais fácil de ser feita. A medida da minha xícara é de 240 ml. A forma que eu usei tem 20 cm de espessura. Sempre mantenha essa sobremesa no congelador. E se você quiser, pode jogar granulado por cima desse chocolate que vai ficar ainda mais gostoso. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. E até a próxima receita. Tchau!